Só que eu não ouvi isso. Ah, pois é, é para dar gosto, não é? É. Minha vozinha é que me disse. Isso está mentindo, é só porque eu estava triste. Mas o que me interessa é a intenção. Olha lá. Dá um bocado, senão o Marcelino ainda quer saber de mim qual uma coisa. Eu ouvi o moeiro. Um teste de limão? Eu não. Aqui depois não sabe nada. Temperaste mesmo assim. Ouça aliviado. Era para pôr um bocadinho de vinho, mas não meti nada. Ah, vinho aqui não há nunca. Ah, há ali um bocadinho de vinho. Ah, vinho? Era para pôr, acho que é assim. Não, porque diz era temperado com o limão, depois um bocadinho de pimenta preta. Não dá para fazer o molho mesmo. Olha, a última vez meti pimenta preta, meti tudo mais alguma coisa. Hoje vai assim. Não dá para fazer o molho. Ai, que farta de ralar esta cenoura. Que acho que é ralo um bocado. Quero. Ah, acho que há pimenta preta. Vou pôr aqui. Não é que eles... Espera aí. Dá cá, está. O remédio ainda dá para pôr, vá lá buscar. Não dá para pimenta preta. Com certeza não ralas tanto e não tem aqui nada. É isso que eu estou-te a dizer. Este ralador é uma porqueria. Vá lá buscar o outro. Ah, se ela sabe se não estava, já tem que buscar. Pois. Onde é que está o outro? Ah, não sei. Não sabes, mas também se calhar não procuras, certo? Já procurei, não encontrei. Olha, aqui há má pratos. Não sei quem que pôs os pratos aqui. Sinceramente. Sabes? É ali daquele lado, não é? Os pratos é aqui, mas põem ali. Acho que sim. Acho que quer que meteram ali. Aposto que foi a Érica que pôs os esconder, do pessoal. Para só poder rezar um prato. Não é, ó menina Cristiana. Sabes? O quê? A mãe não era esse. Oh amor, mas é melhor que isto. Então vá, dos pais, dos amigos. Então, pode mexer o arroz. Deixa ficar isso. Deixa, amido. Não, amido, também não é assim. Não, porque aquilo não estava aí, acho que... Antes da antena estava aí. Os pratos que estivam ali a ver as gavetas. Eu não sei o quê que tem. Já acabou. Vamos saber se isto também vês da onda boa. Não é? Isto é a calça de segredos, pá. Isto aqui não há nada. Não há nada para comer. Não há nada para comer. Não há nada para comer. Está mais tristeza? Queres nutella? Não tens. Queres cereais? Não tens. Queres leite? Não tens. Fica lá dentada. Está viste? Está viste? Está viste a dentada? Não está ficada. Vai ao filme, para a gente ver o som. Ai, que susto! Não quero! Não quero! Não quero! Estás a olhar para ti? Leva com isso na boca. Senão eu vou ficar bem grossa agora. Estás mais boi que tem. Está mais boi que eu acho. Estás mais boi que tem. Temos umas boi que tem. Estás mais boi aqui. Fala hoje mais um pouquinho. Ela está com a cabeça fora. Fala hoje mais um pouquinho. Quem tem para onde? Ela estava com aquela cadeira quente. Eles não são algumas coisas. Eu e eu. Começo a passar. Santo António vai. Eu... Cá para mim tu não te aguentas. Eu não me aguento. O saldo deles é mesmo assim. Mas aches... Não. Para que é isso? Estás-te aí a marcar. Hã? Onde ele percebeu o Luís? Onde ele percebeu o Luís? Eu acho que ele não disse nada para... Não, eu percebi isso. Eu não disse nada para ele ter reagido aquela forma. Não estou ao contrário. Mas se calhar já lhe convém reagir daquela forma. Não, percebes? Tem ali o Luís António para ajudá-lo. Não, mas tu mandaste aquela dica e ele te põe naquela, não é? Não. Eu estava ainda a dar-me razão. Eu quando disse assim, mas tipo... Eu não estou a perceber. Que facilitismo. Era mesmo para dizer que ele ainda não me facilitava em nada. Sim, mas ele não estava a dizer nada. Ele achou aquilo como... Mas ele não estava a dizer nada. Como tu falaste, está a dizer? Se tu tivesse falado assim... Ah, não sei o quê... Eu falei bem. Ele é que... Vocês é que não entendam, de certeza. Ok? Eu falei corretamente o que queria dizer. Agora, se não chegou a vocês da maneira que eu quis dizer, isso é pela interpretação vossa. É que eu estou a pegar para ele. Para mim não fala mais. Ai, eu... Saiu agora? Há pouco tempo? Qual? Saiu agora há pouco tempo? É que eu estou há três meses sem saber de nada. Lá de fora. Parece um bicho enjoado. Já nem me lembro do mundo lá fora. Eu não posso ficar aqui e você vai. Ok. 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 Ok? Se não tiver danado, não fazes, esquece-se. Isto está no máximo, só no último. Desculpa, saio daqui. Isto está com lixo. Liga isto, não consegue. Está ali. Estou esperando a vir alguém ao que ligar isto. Desculpa, desculpa, desculpa. Eu meio-te aqui sempre. Como é que se liga isto? É logo no meio. É logo lá em cima, sempre. Mas é para ouvir mais, não é? É para ligar ou para desligar? Claro, para ligar. Como estava a ligar, perfeito. Carrega-o, carregaste-o. Como é que no 3? Ou no 4? Como é que eu compro? Não há? Estou lá até 3. Acho que é só que estou lá até 3. A séria está aqui até o 4. A tirar em cima. Não há depois. Tire. 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 Obrigado.